Mas o Ratinho Impostor, ele está me imitando e dessa vez ele foi tentar arrumar uma namorada pra Renata lá na... Um namorado ou uma namorada? Namorada. Namorado pra Renata lá na festa junina lá em Votorantim. Pai da Zebra, vamos ver. Opa, chegamos aqui na festa junina em Votorantim, interior de São Paulo, pertinho de São Paulo. E eu estou até de noivinha, sabe por quê? Patrão, vim me dizendo que eu estou encalhada, mas eu vou provar que eu não estou encalhada. Hoje eu vou sair daqui casada. Patrão! Patrão! Oi, estou ficando nervoso, meu brinquedo aqui quebrou. Olha o brinquedo aqui quebrou. Você está muito pesado, patrão. Estou pesado, você está me chamando de gorda, peraí. Eu vou te pegar. Patrão, peraí, patrão. Eu vou pegar você, Renata. O dia que você casar vai cair uma tempestade aqui. Meu Deus do céu. Você não vai casar nunca, Renata. Você não vai encalhada. Você não é mulher para casar. Patrão, por que eu quero ser mulher para casar? Porque você não é uma mulher séria. Eu vou arrumar um namorado e vou casar. Mas por que você está querendo casar agora com 60 anos de idade, Renata? Porque eu não quero conhecer sozinha. Ah, mas mais velho que você já está, não dá. Vou para a barraca do beijo. Eu quero é beijar. Você não pode, patrão. Eu vou ser casado. Hoje eu não estou com aliança. Olha quem está ali. O que? Patrão. Mentira. Sai do aí, pegador. Sai do aí. What's your name? Eu já falo inglês. Eduardo. Eduardo. Ela é Mônica. Eduardo e Mônica. Já, já. Lógico. Ele é casado e diz que não largaria a esposa dele para ficar com a Renata. Não, lógico. E para ficar com o pegador? Aí. Aí. Meu nome, você tem irmã pelo menos? Tem irmã? Não. Alô, galera. Era de cowboy. Muito bem. Olha aí, pegador. A nossa ave está comportadinha aqui. Está triste, está triste, né? Está muito triste. Os homens estão todos correndo de mim. Ok. Mas não é assim também. Se o homem fosse fácil de pegar, meu filho, até eu teria arrumado. Lógico que eu não quero, irmão. O quê? Eu quero mulher. Ah, bom. Se fosse uma coisa fácil. Tem uma fila de homens aqui atrás. Olha, pegador. Pegador. Para quem está o coração da Renata, você tem que demonstrar algum tipo de talento. Que talento você tem? Uma boa piada. Renata, vamos curtir o show comigo e deixa eu ser o bagaço do seu milho? Deixa eu ser o bagaço do milho? Do seu milho. Do meu milho, mas eu não tenho bagaço do milho. E o sabugo vai fazer o quê? O sabugo deixa comigo que eu resolvo. Numa festa, Julina, quando grita assim... Ai, olha a cobra, o que você faz? Cadê? 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 O pegador? Ai, está aprovado só pela taça. Olha aí. Tchim, tchim, hein? Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Parece ser o noivo dela hoje. Será que eu consigo? Hoje? Hoje? Como assim? Você quer ser noivo num dia? É um dia, porque a mulher mudou embora, mas eu estou voltando para casa logo, logo. Ah, para que absurdo eu vou embora, né? Ele tem uma cara de sapato isso aqui. Renato, é a musa do gol show, é ou não é, pegador? É, musa do tanque. E aí, por isso que a gente vai reproduzir aqui o quadro do gol show. Quem acertar ganha cinquentão, é isso? É isso, meu. Para quem chute apenas, dez reais. Um chute apenas. Se derrubar todos os copos, ganha cinquenta. Só na ida, não vale na volta. Vai, Leandro. Você amassou um copinho. Vai, patrão. Atenção, atenção. Apitou. Ah, patrão. Atenção, vai. Dá um conselho. Como que você fez para arrumar ele? Ah, é só não dar bola, que ele vem atrás. Vamos ver quem grita mais. Se é a Renata Schmidt ou se é o pegador. Quero ver. Já estão aí, produção? Já estão aí, já no carrinho? Tchau. Vou te agarrar lá em cima. Espera aí, Ren. Nós estamos trabalhando. Olha a lei trabalhista. Não pode. Olha, olha. Pegador. Pegador. Ele desfaiou. Mentira, menina. Está virando mentirosa agora, Renata. Ele desfaiou, sim. Mentirosa. Pegador. Olha aí, ó. Tico, tico, come goiaba. Pardal, come quireira. O que eu gosto das menininhas, dá pra cima da canela. Tá difícil arranjar namorada aqui, sabia? Aqui tá. Mas o senhor namoraria comigo? Demais. Oh, o pretendente. Ela faz uma dieta doida, ela peida muito. Não. Peido não. Ah, muito bem. Ah, muito bem. Que coisa doida, né? Você não conseguia arrumar ninguém. Mas nem um beijinho. Nem na barraca do beijo. Peraí, peraí, peraí. Por quê? Ah, eu descobri por que ela não arrumou um homem até agora. Por quê? Por quê? Vem comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, eu já sei. Ela não consegue arrumar homem nenhum. Porque o cabelo dela é cheio de ponta dupla. O dela não tem nenhuma ponta dupla. Ah, entendi. Olha o tamanho do cabelo dela. Sem ponta dupla. Sem ponta dupla. Outra coisa. Outra coisa. Porque você não consegue arrumar marido. Você não tem rabo. Olha só. Olha o rabo dela aqui. Oh. O rabo é grande. Que rabão, gente. Não te dou uma rosa porque nem ela tem espinho. Ele darei meu coração todo cheio de carinho. Nossa. O melhor até agora. O melhor. Moço, eu tô procurando o marido. Será que eu vou encontrar aqui? Ah, já achou, mulher. Você? Você casaria comigo? Na hora. Bora. Tchau. Fica aí, eu tô me levando. Rássio. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui é o paraíso dos veganos. Só que não. Deixa eu pegar no saco. O que é isso? Aqui, aqui? Não, é isso. Não, não. O pessoal vai ver que tá doido. É rapidinho, rá. Pega, pega. Ai, ai, ai. Peguei o saco. Peguei o saco. E vamos para os currascos. Que delícia de carne, hein? Essa costelinha de porco aí, né? Pessoal, a costelinha de porco defumada e depois a gente finaliza ela com barbecue. Cinco quilos dessa costela, dá para vinte comer? Não, não mesmo. Não, não. De jeito nenhum. Para casar comigo, você tem que ensinar direitinho como é que tira-se osso, como é que morde. O osso saindo com facilidade. Olha que delícia. Olha lá. Olha o suco dela, cara. Está maravilhosa. Que delícia, hein? Parabéns, hein, amiguinho? Parabéns, viu? Está aprovado. Você casa comigo? Caso, caso sim. Casa, né? Mais superpedente. Afinal de contas, a mulher foi feita da costela de Adão. Muito bem, Kiko dançando, Kiko dançando. Kiko dançando, ô louco. Kiko lindo, Kiko lindo. Kiko, quantos anos você tem? Oito anos. Oito anos. Você pegaria, Renata? Está com você. Mas peraí, não vai dar certo ele pegar a Renata. Pegaria, está com você. Porque o Kiko tem as bolas quadradas, você lembra? Eu não tenho tamanho para ir nesse brinquedo. Eu sou pequenininho, eu sou pequenininho. Eu queria estar nesse brinquedo. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mas antes eu vou dar a última chance para a Renata. Renata, só a última chance, hein? Batrão, sobrou o pegador. Sobrou só ele. Pegador, você poderia me dar um beijo, né? Mas eu estou trabalhando. Querer eu quero, eu estou trabalhando. Você parou a gravação. Você podia me dar um beijo, né? Ai, Jesus. Pera, calma. Pera aí, calma. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Pera aí, o negócio tem que conquistar. Calma. Tá. Então vamos lá. Pera aí. Vai pra lá. Então vai lá. Pera aí, pera aí. Abre, olha. Vem lá e você vem, tá? Eu vou falar um do lacinho. Vamos já. Tá. Ai, não. 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 Tire o olho.